Olá, eu gostaria de convidar você para o segundo workshop do processo seletivo para o programa de mestrado em Direito da Universidade de Brasília. O primeiro workshop teve uma taxa excelente de aprovação. Dos seis candidatos que cursaram o workshop do ano passado, quatro foram aprovados em programas de mestrado da mais alta excelência, três na Universidade de Brasília e um no programa de doutorado da UFMG. Esses números excelentes demonstram a eficácia do método de trabalho que venho desenvolvendo desde que foi aprovado em primeiro lugar no mestrado da UNB no ano de 2005, tendo logrado sucesso ainda no programa de doutorado onde também foi aprovado em primeiro lugar. Ao longo da minha trajetória desenvolvi várias técnicas que permitem compreender estrategicamente como funciona o processo seletivo para os programas de mestrado e doutorado. Em particular, tenho muita experiência com o programa da UNB, pois foi onde cursei meu mestrado e meu doutorado. O workshop é dividido em duas partes, sendo que a primeira, que é voltada para a exposição de conteúdo a respeito de como você deve preparar um projeto de pesquisa de excelência, que é dividido em cinco partes. Na primeira, eu discuto o que é uma concepção estratégica do projeto no processo seletivo. Ou seja, aí eu discuto quais são os objetivos do projeto de pesquisa e como você deve explorar alguns aspectos relativos ao conhecimento que você pode desenvolver a respeito do programa, da banca de pesquisa e dos potenciais orientadores a seu favor já no seu projeto de pesquisa. Em segundo lugar, discuto também a estrutura completa do projeto de pesquisa, ensinando você a escolher o tema de pesquisa, a desenvolver um bom problema e escolher um marco teórico que seja capaz de fundamentar de maneira adequada a sua pesquisa em um panorama teórico completo. Discuta, além disso, algumas estratégias importantíssimas para a sua redação no projeto de pesquisa, incluindo a melhor estrutura que você pode adotar para o seu projeto, como você pode atrair o interesse da banca examinadora já nas primeiras linhas do seu trabalho e, além disso, explora como você pode usar as notas de rodapé a seu favor, bem como como você pode escolher a melhor bibliografia para fundamentar seu projeto. Na quarta parte, explico para você, de uma maneira bastante didática, como você pode fazer a pesquisa bibliográfica nos tempos do Google, ou seja, utilizando sites que são muito interessantes para a seleção de referências bibliográficas que vão dar ao seu projeto de pesquisa um ar muito mais profissional, com isso aumentando as suas chances de aprovação. Na quinta e última parte da primeira etapa do workshop, comenta alguns erros que você não pode cometer caso deseje ser aprovado. Conhecendo esses erros e evitando-os, você terá chances muito maiores de ser aprovado. Na segunda parte do workshop, nós teremos uma conversa franca e aberta, onde você poderá perguntar tudo o que deseja saber sobre o workshop, incluindo o seu projeto de pesquisa, qual o seu tema, seu problema, de modo que, em uma conversa com todos os alunos inscritos no workshop, nós poderemos ter uma noção bastante ampla de como um projeto de pesquisa deve ser bem desenvolvido. Além disso, como bônus para os inscritos no workshop, teremos uma segunda reunião, que ocorrerá na segunda-feira, dia 22 de abril, onde nós poderemos conversar sobre seu projeto de pesquisa e desenvolver melhor qualquer dúvida que tenha permanecido desde nossa primeira reunião. Espero, assim, colaborar para que você alcance o sucesso na tão sonhada aprovação ao Programa de Mestrado em Direito da UNB. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.